Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente. Vamos mostrar hoje aqui as novidades que temos aqui na feira de Caruaru, aqui na feira de motos. Vamos lá, né? Chegando moto aí, ó. Jeto Ambrós aqui de ano 2013. A pedida é 12 mil, tá, gente? 12 mil é a pedida. 2013 é o ano. Já está com placa Mercosul. Quantos km rodado? 72 km rodado, gente. Só tá com ela? Tem mais? Só tá com ela hoje? Essa aqui, né? Então, gente, aí a Ambrós. Temos a outra aqui. Isso aqui é a... As... Aqui, gente, uma Titã 125, 96, né? 96 é o ano. 2023 já pago, tá, gente? Qual é a pedida aqui? 5.200. 5.200, gente. Aqui, ó. 5.200. Uma moto aí que fez muito sucesso aí na época. Uma moto muito boa. Ok. Qual é o contato aí? Contato. 94. É... DDD81994776216. Falar com? Carlos. Falar com o Carlos, gente. Valeu, Carlos. Valeu. Vamos seguindo aqui, gente. Aqui, gente. Uma facta aqui. 125 de ano 2014. Qual é a pedida? 7.000. 7.000 é a pedida, tá, gente? 7.000 é a pedida. Vou fazer uma sequência aqui e vou colocar o contato que serve para essas daqui. Essa outra aí. Essa aqui é 2013. Quando era? É a Titã 150. É a Titã 150. Que ano? 2013. 2013. Qual é a pedida? 8.500. 8.500. É a cara de gato, né? Cara de gato. Cara de gato. A gente está com placa Mercosul. Qual é a próxima? Essa bis. Temos uma bis aqui, gente. De ano? 2020. 2020. Qual é a pedida, amigo? 14.000. 14.000. A bróis também? Essa bróis. Essa bróis é 2011. A bróis aqui, gente. 2011. Qual é a pedida? 10.000. 10.000. Não. Outra bróis aqui. De que ano? 2018. Qual é a pedida? 15.500. Essa aqui é uma. Titã, né? 150. Uma Titã 150. Que ano? 2011. Cara de gato também. Qual é a pedida? 9.000. 9.000 é a pedida, tá, gente? Essa aqui, essa e essa que está com 2023. 2023 paga. 2023 paga. Essa cara de gato e essa outra bróis de ano 2018, né? Ok. Deixa o contato aí. DDD 81. 9. 9.3. 9.3. 18. 14.30. Falar com? Com Douglas. Valeu, Douglas. Então, gente, aí, ó. Essa sequência de moto aí, você combina aí com Douglas. Ok, gente? Vamos seguindo, mostrando aqui o que temos hoje aqui na feira de motos. Gente, tá aqui, ó. XRE aqui. 2021, gente. É o ano. 12.000 km rodado, tá, gente? A moto está bem nova. Muito bonita, uma pintura aí, uniforme. Muito bonita mesmo. 12.000 km rodado, gente. XRE aí, ó. 2021 é o ano. A amiga aí pediu pra filmar XRE aí. Aí, gente, ó. 12.295. Gente, a pedida aí é 20.000. Deixa o contato. Contato aí, gente, para quem quiser aí negociar XRE. O contato é DDD 81, é o 9. 9.6. 9.6. 9.3. 9.3. 9.3. 6.5.29. 6.5.29. Falar com? Júnior. Falar com o Júnior, gente. Para negociar aí, XRE. Fala com o Júnior. XRE é muito nova. 2021. É isso aí. Aqui, gente. Uma XRE aqui de ano 2010. A pedida aí, 10.000. Dinheiro, tá, gente? 2023 pago, né? 2023 pago, gente. XRE, tá com a lanterna aqui, ó. Você vai precisar fazer a troca da lanterna. Aqui, ó. 2010. Quantos KM rodado, ela? 102.000. 102.000. 102.000 KM rodado. Deixa o contato aí. DDD 81? É. 819. 8132. 8132. 1391. 1391. 1391. Falar com? Eric. Falar com o Eric, gente. Os interessados aí, a XRE, pediram para filmar. Falar com o Eric. Valeu, Eric. Obrigado, sim. Gente, o XRE aqui de ano 2017. 2023 pago. Não tem multa. Não tem multa, tá, gente? É o único dono. É em dia. Primeiro dono. Ok. É o... Corre duas cabeças. Ok. É... Aqui, ó. E o... Tá muito bonita. O Guidão original tá em casa. O Guidão original, ela falou que tá em casa, gente. Não tem. Não tem. Não tem. Ela tirou. Está com o original guardado, tá, gente? Foi a pedida... 16. 16 mil é a pedida, tá, gente? Quantos km rodados, mano? Parece que é... Eu sei. Deixa eu olhar. 60... 70. 70. 70 km rodados, gente. 70 mil km. Qual o contato? DDD 81, hein? 81. DDD 81, 9... 9. 9401. 9401. 0996. 0996. Falar com? Alexandra. Falar com a Alexandra. Ok, Alexandra. Obrigado. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigada, viu? Obrigado por você. Obrigado. Obrigado por você.